Já faz uma semana. O que o Brasil quer saber? Cadê o Bruno Pereira e o Dom Filipes? Os dois apareceram no último dia 5 de junho. Enquanto faziam uma expedição na terra indígena Vale do Javari. Essa é a segunda maior terra indígena do mundo. E só nela vivem 26 povos, a maioria isolados. A região que fica na fronteira com o Peru e com a Colômbia tem sofrido muito. É garimpo ilegal. É roubo da madeira. É a pesca ilegal. A caça ilegal. E até o tráfico internacional. O Bruno, indigenista licenciado da FUNAI, estava lá denunciando tudo isso. E o Dom, jornalista, estava documentando e levando essa mensagem para o mundo todo. Ambos muito ativos na defesa da Amazônia. E na defesa dos povos indígenas. Ambos ameaçados e perseguidos por aqueles que não aguentam ver a floresta de pé. Minutos antes do desaparecimento, eles estavam sendo seguidos. É fundamental que o governo brasileiro investigue com prioridade o que aconteceu. O Brasil é um dos países que mais mata ambientalistas no mundo. No país de Marielle, de Chico Mendes e da irmã Dorothy. Nós não vamos aceitar que levem mais um dos nossos. Conversem com todo mundo à sua volta. E cobrem da forma que vocês puderem o governo. Cadê Bruno e Dom? Vivos eles foram levados. Vivos nós os queremos de volta. Vivos símbolos. Vivos somos a própria avicação. Então números é a nossa avicação. Porém.